TV Portugal. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Diz o povo e com razão que às vezes há mal que vêm para o bem. E esta posição unilateral da CP de ter feito uma redução na prestação de serviço, ou seja, no número de comboios que servem todas as estações do Conselho de Cascais, que chegam e que partem da estação de Cascais, foi de facto possível repor. Voltaremos a ter exatamente o mesmo número de comboios, o mesmo número de composições que tínhamos antes desta posição da CP, que foi feita de uma perspectiva unilateral. E por isso a nossa reação permitiu não só nós recuperarmos o que tínhamos, e isso seria justo, seria o normal, mas acima de tudo ser possível também garantir que a hora de ponta seja alargada entre 20 a 30 minutos, e que ainda assim se garanta que este material vai ter uma maior atenção a nível da manutenção, um maior investimento a nível da manutenção, já que se trata de material que tem mais de 40 anos. Ou seja, em democracia, nunca a linha de comboios de Cascais verificou qualquer tipo de investimento a nível do material circulante. E por isso nós já tínhamos vindo a trabalhar, foi possível incluir no plano estratégico de transportes e infraestruturas, do novo quadro comunitário de apoio, a verba de 160 milhões de euros para investimento em infraestrutura, à qual se vai somar mais 40 milhões de euros a nível do material circulante. E por isso Cascais tem hoje a garantia de que esta linha, que tem um peso muito importante, quer na componente social, porque serve muitos municípios de Cascais nas suas necessidades de deslocação, mas também na componente ambiental, porque quanto mais desvalorizarmos o transporte público, maior será o transporte individual, e esse é muito mais agressor do ambiente do que, obviamente, o transporte público, nomeadamente, neste caso, o transporte público rodoviário, e temos também, não esquecendo, a nossa componente económica, tratando-se de Cascais, de um concelho com uma forte e cada vez maior atração turística. E por isso o que estamos em condições é que não só resolvemos esta situação pontual e o unilateral da CP, e voltámos a ter todos os comboios, todas as composições que circulavam antes e que vão voltar a circular na linha de Cascais, nas várias estações do Conselho de Cascais, portanto o serviço público rodoviário em Cascais é reposto, como também estão garantidas as condições de ser lançado o plano de investimentos, que vai permitir a linha de comboios de Cascais ter uma perspectiva de futuro e cumprir o seu desígnio que teve e que já é mais do que centenário. Por isso estamos muito satisfeitos de poder, de uma forma muito intensa, com questões técnicas de grande complexidade, ainda assim ter garantido que, de facto, é reposto em Cascais na totalidade o serviço que era prestado anteriormente e que, neste momento, todas as estações de Cascais, a própria estação de Cascais, receberá todas as composições e todos os comboios que havia antes desta alteração. Esta reportagem contou com o apoio de...